Acompanhamos mais uma vez as emoções da Copa América direto do Mineirão em Belo Horizonte. Equador e Japão. É um jogo de quatro torcidas. Deixa eu explicar pra você. Sai desse confronto, o adversário pode sair desse confronto, o adversário da seleção brasileira. E acima de tudo, esse confronto determina o adversário da seleção brasileira. Quem vencer de Equador e Japão, quem vencer, se classifica pra jogar contra a seleção brasileira. Se por um acaso Equador e Japão empatarem, o Paraguai entra na disputa. A pita juiz, começam as emoções do Japão precisando da vitória. Tem cruzamento, bola fechada na segunda. Mena na cobrança, tentativa na entrada da pequena área. Pro Nakajima, bola recuada pra Domingues, o Nakajima aperta Domingues. Miyoshi na entrada da área, bateu pro gol. Desganhou, olha o Valencia na entrada da grande área, bateu pro gol. Movimento maior. Nakajima tem lançamento, o Kazaki ficou cara a cara, sai do gol Domingues. Olha a sobra, lá vem Japão, Nakajima bateu. Gol! Ele invalidou o gol. Ele vai pro monitor, hein? Aparentemente ele confirmou o gol, ou não? Ele confirmou o gol. Vale o gol. Então vale o grito. Paraguai se classifique. Velasco tem cruzamento. Olha a saída errada do Japão, olha a bola tocada. Valencia, defendeu! Kawashima sensacional. Ele pede desculpas ali, Kawashima salva. Mena na linha de fundo, cruzamento. Tira de cabeça o Eda. Cruzamento pro Mina. Matou no peito, olha só para o Boleda, defendeu o Boleda no gol. Gol! É do Equador, Mena! Mena empata no Mineirão. Arboleda... Miyoshi. Trabalhando com o cubo. Colocado, defendeu o Domingues. Finalização do cubo escanteio. Na Kajima. Passou pelo Mina. Vai ficar cara a cara. Na Kajima por cobertura! Eu sinto de novo. O Domingues é muito grande. Tem 1,95m. Mendes falta pro Equador. Bola bem na direção do Mina. Cabeçada pro meio. Os zagueiros estão levando vantagem. Mina pra Arboleda de novo. Mina, Mina. Olha o cubo de primeira. Defendeu o Domingues. Lá vem o garoto. Bola tocada na entrada da grande área pro Miyoshi. Bola tocada pra Ibarra na entrada da grande área. Chute cruzado, chute perigoso. Bateu ali o Velasco. Bola foi interceptada. Toque de cabeça pra dentro de novo. Tremendo pé de ganha ali. Tem drible, tem cruzamento. Bola vem na segunda trave pro Preciado de cabeça. Escorregou aqui o Romário Ibarra. Definição do adversário do Brasil. Tem cruzamento. Toque de cabeça. Defendeu. Lá vem ele. Cubo faz o toque. A tentativa do Eda. Bateu pro gol. Pra cima da marcação do Iwata. Preciado. Tem cruzamento. Pro Mena. Olha a sobra. Valência dividiu. Defendeu. Defendeu o Kawashima. Tentativa pro Eda. Ele toca de primeira. Sensacional. Vai chegando aqui o Velasco. O jogo vai esquentar. Agora tem talento. Cubo tem a bola dominada. O lançamento. Boa bola. Pro Eda.